Deixa eu chamar a Marina Romualdo, que tem atualização do caso Marielle Franco, né? O ex-policial militar, o Rony Lessa, ele foi transferido na manhã de hoje da Penitenciária Federal de Campo Grande para o interior de São Paulo. É isso mesmo, Marina? Como é que foi a movimentação dessa transferência? Bom dia. Bom dia, Bruno. É isso mesmo. O ex-policial militar, Rony Lessa, que é réu confesso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi transferido na manhã desta quinta-feira de Campo Grande para o complexo de Tremembé, em São Paulo. O acusado foi transferido de avião e deve ser destinado a uma cela isolada, no qual ficará em uma área que abriga presos ameaçados de morte. Além disso, a rotina de Lessa será gravada por vídeo e áudio nas áreas comuns. E no parlatório, onde os presos mantêm contato com familiares e advogados. A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pois a medida é um dos benefícios de acordo com a colaboração premiada, fechado pelo ex-policial, com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Essa colaboração ocorreu após Rony entregar o nome dos mandantes do crime, identificados como o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão, o deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Federal em março deste ano. Eles foram detidos e levados para Brasília, onde foram ouvidos. Em seguida, os irmãos Brazão foram encaminhados para cá, para o Presídio Federal de Campo Grande, e Rivaldo segue preso em Brasília. Vale destacar que Rivaldo assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do atentado e era uma das pessoas de confiança de Marielle. Sendo assim, a motivação da morte da vereadora foi totalmente político. Volto com você aí no estúdio. Está certo, Marina. Obrigado pelas informações. A imagem que você está acompanhando, pode pôr na tela aí, pessoal, só para a gente. O momento exato em que o avião parte de Campo Grande, rumo ao interior do estado de São Paulo, levando aí o ex-policial, o Rony Lessa, né? Ele que confessou ter matado a vereadora Marielle Franco e também o seu motorista. O momento exato em que o avião da Força Aérea Brasileira parte de Campo Grande, rumo ao estado de São Paulo. Hoje, pela manhã, então, foi feita essa transferência. Na verdade, desde a semana passada, né? Que estava sobre aí a possível transferência ou não de Lessa para outro presídio, para outro presídio de segurança máxima. A Marina já trouxe a informação para a gente, dizendo que ele vai ficar, então, numa ala separada ali, uma ala exclusiva para detentos que são ameaçados de morte, até porque o Lessa fez, prestou o seu depoimento, né? E para que não tentem contra a vida de Lessa, né? Porque daí seria uma queima de arquivo. Então, há toda essa preocupação e a gente sabe que no meio da criminalidade isto existe, até porque a morte da ex-vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson, eles têm um... envolve muitas pessoas, né? E as informações que chegaram até então, que vieram à tona, é de que haveria uma disputa política entre interesses políticos. E por isso que esse crime teria acontecido. Nós vamos atualizando e trazendo as informações para você que acompanha o Bóremiense.